Então, beleza. Então, hoje a gente começa a sessão 2.3, que é o potencial elétrico. Então, a 2.3.1 é introdução ao potencial. Bom, como a gente viu nessa aula passada, o campo elétrico E não é uma função vetorial qualquer. Ele é um tipo de função especial, cujo rotacional de E é igual a zero. Ok? Então, ele necessariamente obedece essa propriedade. Então, por exemplo, a gente não pode ter um campo elétrico assim, do tipo Yxversor. Tá certo? Não pode, isso nunca será um campo elétrico, pois o rotacional de E, ou seja, o rotacional dessa função aqui, não é igual a zero. Ou seja, não existe nenhuma distribuição de carga no universo que daria origem a um campo dessa forma. Você pode tentar a sua vida, que você não vai encontrar uma distribuição de cargas que vai te dar um campo assim. Tá certo? Então, ele tem aí algumas propriedades necessárias para ser, de fato, um campo eletrostático. Tá certo? Muito bem. Nosso objetivo aqui é, basicamente, explorar esta propriedade especial do campo, ou seja, o fato do rotacional de E ser igual a zero, a fim de a gente definir um escalar e não um vetor, ok? Que carregue toda a informação sobre o campo vetorial E. Então, qual é a vantagem? A vantagem é, se você quiser definir um E geral, você vai precisar, na realidade, de três escalares. Você vai precisar aqui, ó, da componente X, XYZ. Você vai precisar de uma componente Y, XYZ, na direção conversor. Você vai precisar aqui de três escalares para poder definir aí, de maneira unívoca, o campo elétrico. E o nosso objetivo aqui é encontrar um escalar que seja capaz de substituir essas três aqui funções. Você vai trocar três funções por uma só, certo? Como é que pode? É possível? Como a gente vai ver, é possível, sim, a gente substituir, encontrar aí um escalar que carregue toda a informação que existe sobre o campo vetorial. Bom, como o rotacional de E é igual a zero, Pelo teorema de Stokes, a gente consegue mostrar, então, que o E escalar Tl é igual a zero. Tá certo? Por quê? Porque o rotacional de E é igual a zero, então, o E escalar de E é igual a zero. Então, aqui, basicamente, você tem aqui uma superfície aqui, né, se vocês se lembrarem. Essa superfície é uma membrana, você tem aqui um campo elétrico aqui atravessando. A gente sabe que o rotacional do E vai dar um outro vetor aqui. Esse outro vetor escalar dA integrado em toda essa superfície aqui é equivalente ao campo E escalar dL em torno dessa linha aqui que delimita a minha superfície. Tá certo? Isso é o teorema de Stokes. Bom, então, como o nosso integral de EDL é igual a zero, tá certo? necessariamente a integral de linha que vai do ponto A até o ponto B, então, mas você tem aqui um ponto A, tem aqui um ponto B, então, se a integral de EDL, ou seja, se eu fizer daqui até aqui, e depois daqui até aqui, se essa integral fechada, integral de linha fechada, ela é zero, então, necessariamente, a integral de A até B tem que independer do caminho. Tá certo? Necessariamente. Por quê? Porque se eu escolho um outro aqui, que eu vou de A até B e me dá um resultado diferente, aí, então, não vai cancelar mais com o de B até A. Não pode isso acontecer. Então, necessariamente, quando a integral de EDL é zero, a integral de A até B independe do caminho. Tá claro? Necessariamente. Senão, eu só trocaria outro caminho lá, já não daria o mesmo que o anterior, e aí, o resultado de EDL não daria zero, numa, num circuito fechado. Muito bem. Então, sendo assim, como a integral de linha independe do caminho, então, deixar bem claro aqui, a integral de linha. independe do caminho. A gente pode fazer uma definição aqui conveniente, tá certo? A gente pode definir uma função V de R que é equivalente a menos, o menos aqui é uma convenção, não precisaria ter, mas a gente põe o menos, é uma integral de um ponto que eu vou chamar O aqui de origem até um ponto R de escalar de R, certo? Definir aqui um V de R que é um integral de O até R. Eu posso fazer isso, né, porque ela independe do caminho, senão, cada caminho que eu tivesse, eu teria que ter um V diferente, tá certo? Não daria para definir esse escalar aqui se essa integral dependesse do caminho. Eu não poderia simplesmente falar aqui está o meu O e aqui está o meu R e pronto. A minha integral daqui até aqui eu vou chamar de V de R. Ah, mas se não dependesse, se dependesse do caminho, o cara ia perguntar, mas espera aí, por qual caminho que você está fazendo essa integral? Como ela é independente do caminho, então eu falo, bom, tanto faz, qualquer caminho que você escolher vai dar V de R saindo de O até E de R. Tá certo? Muito bem. Então, para todos os trajetos que eu saia daqui e vá até aqui, eu vou ter como resposta que a integral de E de R é menos V de R, que V de R é igual a menos a integral de E de R para todo e qualquer caminho. Ok? Muito bem. Bom, aqui o nosso O aqui é um ponto de referência padrão, tá certo? Ele é acordado previamente. Então, eu vou falar, olha, para esse cara depender de V de R, eu vou falar, está aqui, tem um sistema de coordenadas, vou definir um O aqui e vou falar para todo mundo, esse é o meu ponto O, certo? Está aqui um ponto X, Y, Z. Definido o meu ponto O, eu consigo, então, agora, falar, bom, qual é o meu V de R? É simplesmente a integral de E DL por todos os caminhos, qualquer um dos caminhos, certo? Por qualquer caminho, pode ser esse, pode ser esse, ou qualquer um deles pelo fato de depender, certo? Simplesmente, então, acordo, acordo com você aqui, entro num acordo em relação ao meu ponto O. Geralmente, o O, geralmente, não é regra, a gente põe essa origem no infinito. Então, a gente fala, então, uma integral de linha do infinito até o ponto R em questão é o meu V de R. Simplesmente. Então, você vai integrar lá, integral de E DL do infinito até R e isso vai me dar o V de R. Certo? Simplesmente isso. Esse V, então, depende somente de R porque o O é um O fixo que eu já defini com vocês, entrei num acordo, então, ele só vai depender de fato do R. Não vai depender da trajetória e, obviamente, também vai depender do campo elétrico. Mas, dado um campo elétrico e dado uma posição, o meu V de R está definido. Está certo? Esse cara aqui é que é chamado de potencial elétrico. menos a integral de um ponto O até um ponto R de E de escalar DL é o que a gente define como sendo o potencial elétrico. Muito bem. bom, por essa definição aqui é evidente e fácil de mostrar que a diferença de potencial entre dois pontos A e B é nada mais, nada menos. Então, VB menos VA pela definição o que que é? Menos a integral da minha origem aqui até B de E escalar DL está certo? Simplesmente toquei o que era L por B e dá o VB aqui. Aí, menos com o menos vai ficar mais a integral de O até A de E escalar DL. Posso trocar as coisas aqui, simplesmente troco o sinal, então vai ficar menos a integral de O até B de E escalar DL menos a integral. Agora troquei aqui, inverti os limites de integração, certo? Mudo o sinal até O de E escalar DL e aqui basicamente estou sendo de A indo até O e depois de O até B isso aqui é igual a integral de A até B de E escalar DL isso aqui é o meu VB menos DL Ok? Tá aí. Então, é fácil a gente mostrar que a diferença de potencial entre dois pontos nada mais é do que a integral de A até B de opa, tem um menos aqui de E escalar DL, certo? Basicamente é. Pelo teorema fundamental que a gente vai tirar agora aqui o resultado crucial. Bom, a gente pode reescrever VB menos VA como uma integral de DV tá certo? De A até B. Isso aqui o que é? não é V integral de DV não dá o próprio V? Então, isso aqui vai dar V de B menos V de A tá certo? Maravilha? Muito bem. Agora, o DV o que é o DV? O DV aqui é equivalente a um DV de XYZ tá certo? Então, isso aqui pode ser escrito como sendo DEL V DEL X DX mais DEL V DEL Y DY tá certo? Mais DEL V DEL Z DZ tá certo? isso nada mais é do que o meu infinitesimal aqui DV no sistema aqui de três coordenadas tá certo? Logo, a gente vai mostrar pra vocês o seguinte, ó, esse termo aqui DEL V DEL X DX mais DEL V DEL Y DY mais DEL V DEL Z DZ o que ele pode ser? Nada mais é do que DEL V DEL X X versor mais DEL V DEL Y Y versor mais DEL V DEL Z Z versor isso aí produto escalar com o que? Com DX X versor mais DY Y versor mais DZ Z versor tá certo? Se você fizer a conta isso aqui vai dar DEL V DEL X DX mais DEL V DEL Y DY mais DEL V DEL Z DZ que é o que nós temos aqui tá certo? isso aqui por sua vez nada mais é do que o próprio DV aqui ó certo? Então meu DV pode ser escrito isso aqui nada mais é do que o gradiente de V e isso aqui nada mais é do que o meu DEL tá certo? Finalmente ó VB menos VA é igual integral de A até BDV o DV nada mais é do que o gradiente de V escalar DEL então eu tenho aqui VB menos VA é igual é igual a integral de A até B DV igual tá aqui em cima que por sua vez mas DV não é isso aqui é igual a integral de A até B do divergente de V escalar DEL que por sua vez é igual aqui ó a menos a integral de E escalar DEL com isso então a gente tira ó compara os integrantes aqui que pra aqui também é de A até B para quaisquer A e B os integrantes tem que ser iguais de forma que o E é igual a menos o gradiente de V foi a forma mais fácil que eu encontrei para produzir o que estava no livro o livro não faz exatamente assim mas está aí em todos os detalhes como é que ele deduz isso aí obviamente você já sabia que isso aqui poderia que o E poderia ser escrito em termos de um potencial de um gradiente de um de um escalar tá certo? pelo fato do rotacional de E ser igual a zero a gente já viu que o E poderia ser escrito em termos de um divergente de um gradiente de um de um escalar certo? isso aqui nada mais é do que a versão integral dessa expressão aqui ó aliás desculpa é a versão diferencial da minha versão integral aqui tá certo? ele nos mostra basicamente se você tomou o rotacional dos dois lados aqui você vai ter que o rotacional de E é igual ao rotacional do menos o gradiente de V que o rotacional de qualquer gradiente dá zero então ele nos mostra que o campo elétrico nada mais é do que um rotacional e possui o rotacional igual a zero então o campo elétrico como a gente já viu ele é o gradiente de um potencial escalar ok? então isso aqui é um grande resultado que existe um escalar por trás que define aqui o nosso campo elétrico e o nosso que o que o que o o o o o o o